Olá, eu sou o Manuel e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje é o segundo dia de planeta. E eu já tô aqui no energético porque eu já tô no segundo energético porque eu tô exausto, eu tô acabado. Mas hoje vai ser a grande realização de mais um sonho, de ver o Luan Santana. Pra quem me acompanha no canal, olha os vídeos mais antigos e de meses atrás, das lives que eu fiz vendo na pandemia do Luan Santana. Cara, eu tô com a língua pronta pra cantar todas as músicas. Tem vizinhos aqui atrás. Tem que achar que eu sou louco. Mas enfim, hoje eu tô só pelo Luan Santana, cara. E eu tô agora tomando energético, vou um pouco pra praia. E na volta da praia eu vou começar a me arrumar, vou mostrar meu look pra vocês. E eu indo pra lá pra ver o Luan Santana. E bom, se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo que tem vídeo domingo, e terça e quinta às sete horas da noite. Mas bom, então agora eu vou terminar esse energético aqui. Pra mim tá no pique, porque eu tô muito acabado. Muito cansado. E aí eu vou então pra praia, fazer o espírito do andarilho, né? Que é bater perna no centro e ir pra água um pouquinho. Eu tenho que aproveitar, né? Dormir, eu durmo em casa. Então, eu tô que nem um zumbi, mas eu tô indo. Então até daqui a pouco. 2.000 anos depois. Bom, estamos a caminho. Eu mudei totalmente o meu look do aquele vídeo. E o Uber que já tá vindo, então já vamos agora pro planeta, segundo dia. E aqui, gente, olha o show do Armandinho. Agora vai começar o Jão. Eu vou gravar um pouquinho. E daqui a pouco tem o de Mila e por último do Santana. Eu vou morrer sozinho Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Se eu continuar nesse caminho Ai meu Deus, eu vou morrer sozinho Se eu continuar nesse caminho De não deixar em vida Só me apaixonar E ele só... Todos os sonhadores Da inimigo Só se você se foi E me deixou aqui perdido Você já contou com seus amigos Então Se eu continuar Mas temra, não é é cruzão Mas temra tudo que eu fiz então A vaga é muito melhor Que ter razão A todos vocês Tem alguém sofrendo de amor aí? Mas é claro Então vamos cantar Da frente dos seus amigos Você assolta a minha mão Se perguntam Cês tão junto? Quem falou que não? Renuncia sem viver No riso tão desagentado Vem, não sei se eu acho que eu estou Vem, não! Volta e vai Vem bastante pra desapegar Que fique muito tempo onde você tá Mas agora eu já não sinto mais a dor Só mais tempo até Você é meu granja Só senta Só sobra Só senta Vou vender pra grana Verde ao real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha mãe já perguntou Que coisa é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha mãe já perguntou Que coisa é essa, meu amor? Eu te amava, não posso negar Também sofria, não posso mentir Agora sou eu que não te quero mais aqui Aprendi na porta Arrasta todo mundo pra direita Vambora, vai! Eu desço, empinando a bunda Subo com a mão no café Quer pensar, vai continuar É a minha vida Me apresenta Eu caso com essa mulher Vou parar É a minha vida Não olha pro lado Quem tá passando é o monte Se fica de calçada A porrada doce Não olha pro lado Quem tá passando é o monte Se fica de calçada Eu posso machucar realmente doce Eu posso machucar realmente doce Eu posso machucar Que coincidência, ô É a sua vida e você só Por que que a gente não se amar? Todo mundo tá do mal Eu sei você quer desistir Mas tenho uma opção legal Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor É a sua vida e você só Se fica de calçada Se for embora, vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vai Para pra ver o lado, a gente cresceu E tudo eu te dei de bom Que desculpa, pra aliviar seu tempo Contar, pra ele eu já fui seu dentista Suas vidas ao cabeleireiro O contato melhor amiga, já era eu o tempo inteiro E o tempo que você não deu valor Cigano, cigano, segue bem, nadando, mudando Ele aqui, fraco demais para continuar Lutando coisas pra poder falar Vem que seja alegre essa vida É muito, é que a igreja valeu Por isso todo mundo passa, ninguém nunca passou Vai e passei Nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sucessos foram rendidos Sucesso total Pro maior festival do Brasil Uma salva de palmas Toda a galera da C7 DMS, metade da DRS Dá o tom aí, dá o tom aí Dá o tom aí, dá o tom aí Mas no show do Luan Santana Não aguentei, comecei a chorar Quando ele começou a cantar Escreve aí Começou a descer as lágrimas Não sei se deu pra ver Na TV eu não tava enxergando direito Já porque o olho tava embaçado Mas pra mim De três shows assim Que eu queria muito Realizar meu sonho Só falta um que é o Zé Felipe Do Diocinho Eu assisti sexta E ontem a do Luan Santana Então Pra quem acompanha o canal A tempo Sabe que na pandemia Eu gravava bastante vídeo Vendo live E eu acho que tem uns Dois, três vezes Vendo a live do Luan Santana Pra mim então Esse foi o auge Do meu sonho Mas bom Depois de duas noites longas Dá pra já tirar essa pulseira Que já virou parte de mim Finalizar o vídeo por aqui Esse foi o primeiro festival Que eu fui Espero ir mais de novo Porque eu achei Foda demais E bom A viagem não acabou ainda Tem coisa pra registrar É apenas o terceiro vídeo Eu acho que vou tentar gravar Mais um ou outro vídeo ainda aqui E bom Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe seu like Comenta, compartilha E se inscreve no canal Lembrando que tem de domingo Terço e quinta Sete horas da noite E muito obrigado Pela atenção E até o próximo vídeo